O que nós queremos ver neste vídeo é como analisar distribuições de dados e vamos chegar àquilo que nós podemos chamar curvas de densidade ou funções de densidade. Então, vamos começar com um exemplo. Vamos supor que nós temos 16 pessoas e nós perguntamos a essas pessoas quantos copos de água por dia é que elas beberam em média nos últimos 30 dias. E então temos, por exemplo, aqui uma pessoa que bebeu 0,5, ou seja, bebeu meio copo de água por dia em média durante os últimos 30 dias. Esta pessoa há de estar talvez um pouco desidratada. Mas depois temos aqui uma pessoa que bebeu, reparem, 8,1 copos de água em média por dia e, portanto, deve estar bem hidratada. E se nós quisermos analisar estes dados graficamente, podemos criar aquilo que se chama um histograma. No fundo, é um gráfico de barras em que cada uma destas barras representa a quantidade de pessoas que está dentro de um certo intervalo de copos de água por dia. Então, por exemplo, aqui, reparem, aqui neste primeiro intervalo, temos as pessoas que consomem entre 0, ou seja, consomem mais do que 0 e podem ir até 1 copo de água. Reparem que há 2 pessoas nessas condições. E é por isso que esta barra aqui vem até a altura 2. Então, depois, por exemplo, vamos só ver alguns exemplos. Por exemplo, esta barra aqui representa as pessoas que beberam 3 ou mais copos e menos do que 4 copos de água em média por dia. Reparem que temos mais do que 3, temos este aqui, depois temos este e, além disso, temos aqui um 3.3 e um 3.7. E, portanto, nós temos aqui uma barra que vai até aqui ao ponto 4, à altura 4. Esta barra aqui representa essas pessoas. E esta é uma forma, digamos, interessante de analisar estes resultados. Mas nós poderíamos estar mais interessados em tentar perceber qual é que era a percentagem de dados que cai em cada um destes intervalos. E, para isso, nós podemos considerar um gráfico parecido com este, mas que se chama, também é um histograma, mas é um histograma de frequências relativas. Reparem que, agora, em cada um destes intervalos, nós estamos a pensar qual é que é a percentagem destes dados que está dentro deste intervalo. Isto aqui é particularmente útil quando temos um conjunto muito grande de dados. Vamos supor que nós tínhamos, em vez de 16 pessoas, vamos supor que nós tínhamos, não sei, mil ou um milhão de pessoas. Então, aqui neste gráfico, nós temos uma representação gráfica também aqui destes dados. Mas, agora, reparem, esta barra vai até ao 12,5%. Porquê? Porque há duas pessoas, duas pessoas em 16, que têm um consumo de copos de água entre 0 e 1. E isso quer dizer o quê? Se há duas em 16, duas em 16 é o mesmo que uma em 8, e isso é o mesmo que 12,5%. É por isso que esta barra vem até aqui. Aqui, neste caso, reparem, aqui temos as pessoas que beberam entre 3, portanto, um número de copos maior ou igual a 3 e menor do que 4, em média, por dia. E, portanto, aqui temos este, digamos, este gráfico de frequência absoluta. Aqui, reparem, nós temos 4 pessoas em 16 que estão neste intervalo, e 4 em 16 corresponde a 25%. E, portanto, aqui esta barra vai até aos 25%. Ou seja, estes dois gráficos estão relacionados. Aqui temos um gráfico de frequências absolutas. Aqui temos um gráfico que está a medir as frequências relativas. Muito bem. Mas há outros casos em que nós temos muito mais pontos, e pode ser interessante considerar aqui intervalos mais finos, intervalinhos mais pequenos, e, portanto, muitos mais intervalos. E é isso que nós vamos fazer a seguir. Então, o que nós podemos fazer é considerar agora intervalos mais pequenos. Reparem que aqui eu estou a considerar estes intervalos aqui na base mais pequenos. Antes, eu tinha considerado aqui o intervalo de 0 a 1, e agora estou a considerar, por exemplo, aqui o intervalo de 0 a 0,5. Então, por exemplo, aqui neste intervalo, nós vamos considerar o número de pessoas que bebeu um número maior ou igual a 0 copos de água e menor do que 0,5 copos de água. E, desta forma, obtemos também aqui um histograma. Vamos supor que nós estamos aqui também a pensar em percentagens. Portanto, temos aqui um gráfico, um histograma de frequências relativas, mas, ainda assim, obtemos um gráfico que fica aqui com estas barras cada vez mais finas. Mas vamos supor que nós ainda queremos refinar ainda mais este gráfico. Então, podemos continuar. Então, por exemplo, aqui temos também um histograma, mas agora dividimos cada um destes intervalos em quatro partes. Bom, e nós podemos continuar. Podemos continuar a refinar, digamos, este gráfico, tornando estes intervalos cada vez mais pequenos. Naturalmente, considerando cada vez mais intervalos. Ou seja, o número de intervalos está, de certa forma, a tender para infinito e também a largura destes intervalos está, de facto, a ser cada vez mais pequena. Está a tender, de certa forma, para zero. Até que, à medida que nós vamos refinando aqui estes intervalos, este aqui, cada vez mais, aqui o topo se vai aproximando de uma certa curva, que eu posso desenhar aqui. Reparem que esta curva aqui é aquela curva que, de certa forma, descreve aqui estes topos. Bom, e esta curva que acaba por ficar aqui é a curva a que nós chamamos a curva de densidade. Ou também dizemos que isto aqui é o gráfico da função de densidade. Dizemos que temos aqui uma função de densidade. Então, estas curvas de densidade, ou estas funções de densidade, o gráfico da função de densidade, é algo que é muito utilizado em estatística. Estes gráficos representam uma distribuição de dados que podem tomar qualquer valor. Reparem que podem tomar qualquer valor entre zero, bem, e mais infinito, embora que vamos supor que aqui não passam aqui, essencialmente, do valor de nove. Então, eles podem tomar qualquer valor. E como é que nós interpretamos este tipo de curvas? Bom, vamos supor que isto aqui representa uma densidade relativa. Vamos supor, não sei, que aqui temos o 0,2. Bom, e agora que tipo de propriedades é que tem esta curva? Bem, a primeira, e a mais natural, é que se eu pensar em todos os valores que os dados podem ter, e vamos supor que os dados aqui, bem, não passam de nove, então eu posso pensar assim, ok, quantos indivíduos é que consomem, vamos supor que ainda estamos a pensar nos copos de água, vamos supor, vamos pensar assim, quantos indivíduos é que consomem entre zero, um número maior ou igual a zero, e menor do que nove? Bem, vamos supor que temos muitas pessoas, e vamos supor que nenhuma, de facto, bebe mais do que nove copos de água, então vamos ter todas as pessoas. Então, toda esta área aqui, no fundo é como se fosse todas estas áreas, todas aquelas barras nos histogramas anteriores, Então, nós vamos supor que toda esta área abaixo deste gráfico representa a totalidade dos indivíduos, ou seja, 100% dos indivíduos vão ter, vão beber entre zero, um número maior ou igual a zero copos de água, e menor do que nove. Portanto, 100% ou um. A área abaixo desta curva, e acima aqui do eixo, deste eixo, vai ser um. Outra característica desta curva é que a curva nunca passa aqui para o lado negativo. Isso tem a ver com a própria natureza da curva. Portanto, este tipo de curvas, este tipo de curvas densidade, ou funções densidade, são funções que são sempre não negativas. Essa é outra característica desta curva. Mas vamos ver como é que nós utilizamos este tipo de curva na prática. Imaginem que nós queríamos saber quantas pessoas é que beberam entre dois e quatro copos de água. Então, nós vamos olhar para a área abaixo desta curva e dentro deste intervalo. Vamos olhar aqui para a área que está aqui nesta zona. Muito bem, e quando nós olhamos aqui para esta área, só assim a olho, não vamos fazer contas, mas só assim a olho, isto representa, não sei, talvez 60% da área abaixo desta curva. Então, eu poderia estimar, poderia pensar, ok, 60% dos indivíduos, 60% dos indivíduos daquela amostra que eu tenho, vão beber entre dois e quatro copos de água. Desta forma, eu tenho uma boa ideia de quantos indivíduos é que estão aqui dentro deste intervalo. Quantos indivíduos é que consomem entre dois e quatro copos de água. Vamos supor agora algo diferente. Vamos supor que eu queria saber, vou apagar aqui esta parte, vamos supor que eu queria saber, vamos supor que eu queria saber quantos indivíduos é que consomem mais de três copos de água. Então, eu teria de tentar perceber qual é que era a área que estava abaixo desta curva e que estava à direita, aqui desta reta que passa aqui pelo ponto 3. esta área, que vai ser uma área naturalmente inferior a 1, porque vai ser só uma parte de toda a área abaixo do gráfico, portanto, vai ser uma área que é positiva e inferior a 1 e corresponde ao número de indivíduos que consumiu, em média, mais do que três copos de água por dia. E assim, a olho, eu consigo estimar esta área como sendo, talvez, não sei, 50% de toda a área abaixo. Então, eu diria que metade das pessoas bebe mais do que três copos de água em média por dia. Na prática, quando nós trabalhamos com isto em situações reais, muitas vezes nós temos tabelas ou podemos utilizar computadores para calcular estas áreas. Eventualmente, vai haver até curvas famosas, algumas curvas de densidade que são famosas. Por exemplo, talvez a mais famosa seja a curva que nós dizemos que é em forma de sino, ou curva da distribuição normal. E aí, nós temos tabelas para essa curva e para tentar perceber quais é que são as áreas abaixo da curva e dentro de certos intervalos. Muito bem, mas eu agora queria chamar a atenção para um erro frequente na análise deste tipo de curvas. Imaginem que eu estava preocupado, eu gostaria de saber quantas pessoas, quantos indivíduos, é que beberam exatamente três copos de água em média por dia. Vamos supor que eu queria saber quantas pessoas é que beberam exatamente três copos de água em média por dia. E quando eu estou a dizer três copos de água, é exatamente três copos de água. Ou seja, é 3,00000... Bem, tantos zeros quanto eu queira, exatamente... Eu estou a referir-me àquelas pessoas que beberam exatamente três copos de água. Eu vou aqui ao gráfico e penso assim... Ok, aqui tenho três, isto representa três copos de água em média por dia. Eu poderia pensar assim... Ok, eu vou ver qual é a altura aqui. E aqui, reparem que a altura aqui é aproximadamente 0,2. Eu podia ser tentado a dizer... Ok, então quer dizer que aproximadamente 20% das pessoas beberam exatamente três copos de água em média por dia. Bom, isto está completamente errado. Isto não se pode dizer. Esta curva aqui, é verdade que, aqui no ponto 3, o gráfico aqui passa à altura aqui 0,2. Mas esta curva aqui deve ser sempre analisada do ponto de vista da área abaixo dessa curva e dentro de um certo intervalo. E não num certo ponto. Reparem que, até do ponto de vista real, isto aqui não faz sentido. Se eu me perguntar quantas pessoas é que beberam exatamente, exatamente, exatamente três copos de água em média por dia? Bom, provavelmente nenhuma. Bem, talvez haja quem tenha bebido três, não sei, 3,01, 3,001, ou eventualmente 2,9 copos de água em média por dia. Mas exatamente, exatamente três é altamente improvável que alguém tenha bebido exatamente três copos de água em média por dia. Portanto, nós não podemos fazer uma conclusão deste tipo. A forma correta de analisar esta curva é pensar num certo intervalo. É pensar assim, ok, quantas pessoas é que beberam um número médio de copos de água que esteja entre 2,9 e, não sei, 3,1? Reparem que aqui, no fundo, estou a fazer o mesmo tipo de perguntas. Estou, essencialmente, a perguntar-me quantas pessoas é que beberam três copos de água. No fundo, são as pessoas que estão entre 2,9, 2,9 copos de água em média, e 3,1 copos de água em média. E aí sim, eu agora já posso ir buscar aqui um pequeno intervalo, que vai ser o intervalo que vai desde 2,9 e 3,1, e ver qual é que é a área abaixo desta curva e dentro deste intervalo. Então, esta área aqui vai-nos dar o número de indivíduos que está dentro deste intervalo. E reparem que eu posso, de forma aproximada, posso pensar que isto aqui é um retângulo. Claro que aqui em cima não era bem um retângulo, mas eu posso pensar que é aproximadamente um retângulo, com altura 0,2. Reparem que aqui, o comprimento deste intervalo, este intervalinho aqui, vai ser de 0,2. Vai ser o intervalo de 2,9 a 3,1. Vai ser 0,2. Por outro lado, esta altura vai ser 0,2. Vai ser aproximadamente 0,2. Então, 0,2 vezes 0,2 vai dar 0,04. Então, eu estimo que a área abaixo desta curva e aqui dentro deste intervalo vai ser aproximadamente 0,04. Então, podemos dizer com alguma segurança que aproximadamente 4% das pessoas beberam entre 2,9 e 3,1 copos de água em média por dia durante os últimos 30 dias. E aí E aí E aí